A CIDADE NO BRASIL Pode falar mirandês, mas entre o meio-dia eu estrei, até faz verso. A CIDADE NO BRASIL Em Miranda do Douro, fala-se mirandês. Apesar disso, as pessoas são bem portuguesas. Os cromos de Portugal vieram hoje à primeira praça transmontana a manifestar-se pelo mestre Davi na crise de 1382. Recentemente, o mirandês foi aprovado como segunda língua oficial portuguesa. E nós imaginámos uma rábola de apanhados. Imagine você uma lei que obriga as pessoas de Miranda do Douro a falarem mirandês entre o meio-dia e as três da tarde. Quem não sabe falar mirandês, vai para a escola. Quem já sabe, vai também para a escola. Mas como professor, fica aí para ver. Percebeu? Como é que é a lei? Veja lá, se vem algo... O outro senhor está a ver, não é? Se vem algo fiscal e a apanha a falar mirandês fora das horas... Vocês têm aqui também... Você pode ser repreendida. Por quê? Oh, patrão, você já é uma pessoa assim meio... Exatamente. Eu gostava de vocês dessa sua. Mas não pode falar, minha senhora. Não pode falar. Mas quando vem a algum cidade e não falamos, estamos caladas. Mas não pode falar, minha senhora. Não, não, neste mundo aqui é a terra. A língua é mesmo. Pode falar mirandês, mas entre o meio-dia e as três. Até faz verso. Como é que se diz, posso falar mirandês entre o meio-dia e as três em mirandês? Falamos sempre. Como é que se diz esta frase? Pode falar mirandês entre o meio-dia e as três. Como é que se diz em mirandês? A mirandês diz, olha, só falamos agora até o meio-dia e depois até as três falamos outra vez. Não pode falar mirandês, eu portuguesa. Aqui, a senhora americana... Por exemplo... Aqui fala tudo mirandês. Mas não pode ser, amigo. Não pode? Não. Só pode falar por natureza entre o meio-dia e as três. Oh, Marício, mas isso quem é que cabe na cabeça de alguém uma coisa dessa? Oh, amigo, tem que ser. Ah, estou já... Eu não sei se queriam obrigar esta senhora a falar mirandês só nestas horas. Ah... Se nem Cristo era capaz de obrigar. Mas não pode. Não pode, e que eu nasci na outra ali. Eu tenho aqui meus pais... Mas olhe uma coisa, se não pode falar mirandês, para que é que o fossilizaram a língua? Por isso mesmo... Por isso mesmo, por ser língua oficial, é que tem que se estabelecer horário. E morrer-nos, se me deus falar... Se os mirandeses revoltavam-se todos, amor. Olha, vão a porvir os bestas. Se obrigar-se os mirandeses a falar-se só durante este tempo, revoltavam-se. Há mulheres. Nem que as matassem-se a mirandês. Mas não pode, minha senhora. Então você não gosta de Portugal? Ah, tu tem que falar o português. Então o mirandês não é português. É, então por ser português, é que durante três horas por dia se pode falar. Pode-se falar mirandês. Eu acho que o melhor que vocês faziam, não sei qual é a sua função, nem me interessa. Eu sou secretário do secretário do secretário. O melhor que eu fazia então era arranjar uma lei, ou há um bocadinho do género, que ensinasse esta senhora a escrever o mirandês, que ela não sabe. Nem eu, nem ninguém, sabemos. Fomos criados aqui, saíram para falar mirandês, mas ninguém sabe escrever, eu não sei. E quem sabe escrever o mirandês? Ninguém sabe escrever. Então ensina, ponham as colas. Vocês sabem mirandês? Sabem falar mirandês? Não. Mas sabem como é que vão fazer? Entre o meio-dia e as três só podem falar mirandês. Como é que isso vai ser, minha gente? A gente faz assim meio... Dê-me lá uma pasta que eu tenho ali, que é para eles irem escrever na escola. Ai, mas eu não quero. Não, mas tens que aprender. Anda cá, se faz favor. Venham cá, se faz favor. Isto é tostado. Sou Gamalho, traga lá. Vocês sabem mirandês? Estou estacionado. Venham cá. Ó, menino. De este modo, tendo em conta a necessidade de manter bem viva a secular tradição linguística, que é símbolo e riqueza impar de uma região, todos os habitantes, sem exceção, do Conselho de Miranda do Douro, terão de comunicar entre si, através de mirandês, entre as 12 e as 15 horas, a partir do dia 20 de outubro. Deixaram-me perder a tradição e agora querem obrigar os outros a falar o mirandês. Porque eu fui criada com o mirandês para falar o mirandês. Ó, minha senhora, mas não é preciso ter sacrifício para uma coisa dessas. Ai, mas eu tive que ter o sacrifício para aprender a falar a moda da cidade, porque eu falava mesmo o capalhantra, como vocês diziam. A moda da cidade, naquela altura, não me digam que fosse a senhora, mas os outros, naquela altura, diz que éramos os palhantres. Que éramos os palhantres que só falávamos. As pessoas da cidade têm que criticar os da audiência que vão falar o mirandês. Com certeza! Senhora, mas o que nós queremos é assim, você pode falar mirandês para aí, desde que acorda até ao meio-dia. Não, não, desculpe, desculpe, é assim, você pode falar português, português, assim é que é, desde que acorda até ao meio-dia. Depois têm que falar obrigatoriamente mirandês, das 12 até às 3. E porquê é que eles nos vão obrigar a fazer isso? Porquê é que vão obrigar? Vão, vão. Poderão obrigar os alunos da escola, agora não ajudamos. Não, minha senhora, mas é que vêm-me para cá fiscais. E nós falámos? Pois a mim não me podem obrigar porque eu não pertenço a Miranda. Mas mora cá? Mas mora cá, minha senhora? A senhora não sabe falar mirandês, vai para a escola. Há uma escola de mirandês. Na escola é que é obrigatório, na escola é que eu concordo. Agora estamos lixados, Maria. Não, mas eu não é a escola. Você sabe falar mirandês, minha senhora? Não, ela sabe. Você não sabe falar mirandês, pai, não? Não, ela já não sabe. Então, vá buscar uma caneta e um papel, se faz favor, que é para eu inscrever esta senhora na escola. Pior, eu já não tenho que pagar para ir na escola. Mas tem que ir, minha senhora. Morar aqui tem que saber falar duas vezes. Não se vá embora. Espera aí. Eu já lá vou saber o seu nome. Aquela senhora não sabe. É que quem não sabe falar muito bem, mas sabe falar mais ou menos, a gente ainda manda um explicador. Não é preciso ir para a escola. Pronto, isso é que é preciso. Agora o pior é que nós falamos mirandês. Eu já falamos o que tu és. Até agora os da cidade foram meninos bonitos e criticaram sempre os da aldeia porque falavam mirandês. É uma estupidez, minha senhora. Pronto, mas agora é que eles estão a levar os louvoros e nós é que ficámos mal, não é? Não, não. Ah, pois não. Então isto tem a ver com o quê? Quem é que vai levar os louvoros? Oh, minha senhora, por exemplo, vêm duas pessoas. O que é que a gente tem a ver com isso? Vêm duas pessoas, não é? Vêm duas pessoas, certo? Sim. Olhe, diga-me lá o seu nome, se faz favor. Não sei. Alguma coisa sei. Espera aí, espera aí. Diga-me lá o seu nome. Qual é o seu nome? É o Eurico Martins. Eu estou só a saber se... É o Eurico Martins? Sim. Para que escola é que quer ir? Para que escola? Eu não tenho tempo, eu sou trabalhador. Mas a gente arranja-lhe um explicador à hora que você quiser. Então se eu trabalho às seis é que quer ir à escola? Às oito da noite, o que é que faz? Então pode ir às nove e meia? Às nove e meia, não. Tenho que trabalhar. A que escola é que você quer pretendir? Que eu ainda lhe faça outra coisa. Onde é que você mora? Em Palasolo, temos lá a associação também. Para onde? Em Palasolo. Palasolo? Sim. Vou mandar para lá um explicador. Falo lá com o... Palasolo, a que horas é que quer ir? Hã? Eu... Que horas? A que horas é que quer ir? Até se eu trabalho, como é que eu tenho tempo para isto? Diga lá a que horas é que pode ir? Hã? Às noites posso ir. Às noites? Sim. 21 e 30? Está certo. Pronto. Mas ali em Palasolo, se falar lá com o Presidente da Associação já resolvem nisso, não é? Hã? Que o Presidente da Associação já se marca, agora vou ser o único aluno, não é? Não, vai haver mais. Pois... Você ainda tem muito que aprender, amigo. Pois tenho. Mas já não vai para a primeira classe. Vai para a segunda classe. Já vai para a segunda classe. Vou pôr-me na terceira classe. Terceira classe. O Patrão, venha cá. Venha cá. Tenha cá. Tenho alguns clientes aliás. Espera aí. Você pode ir? Você diga lá. Eu já falo mirandês desde novo. Eu já falo mirandês desde 1924. Mas diga lá em mirandês. Pois, em mirandês. Eu já falo mirandês desde novo. Eu já falo mirandês desde 1924. Eu sei falar bem mirandês. Diga lá. Eu sei falar bem mirandês. O senhor não vai para aluno. Vai para professor. Qual é o seu nome? Mário Augusto Nunes. Mário... Augusto Nunes. Mário Augusto Nunes. Espera aí. Já tenho uns 74 anos. Olha, diga-me uma coisa. Você vai para professor. Quanto é que você quer de ordenado? Eu não quero muito. Não quero pouco. A gente também não pode pagar muito. 80 conto. Quanto é que me vai pagar? 80 conto. Não sei. Você pega lá. Não, eu faço menos de 80. Qual 80? Eu estive lá na sua munição. Teve? Estive quando foi à aprovação. Pois. E de maneira que comovia esta coisa agora de mirandês, interessou-me naturalmente porque eu estou a fazer uma montagem num museu particular, claro, pessoal. E como eu estive lá, terei umas fotografias. até inclusive e tal. E para ter exatamente, para completar o trabalho que eu estou a fazer. Pois. Mário que tinha realmente interesse. É por isso que eu estou a fazer. Não, não. Pode ficar com ele. Já sabe. Entre as 12... Entre as 12... Exatamente. Portanto, o senhor agora está a falar português, está a cumprir a lei. Eu falo português porque não falo mirandês. Não falo mirandês, mas vai ser obrigado a falar mirandês. Obrigado. Qual é o seu nome? Opa! Por amor de Deus, minha senhora. Não posso estar aqui o dia todo, minha senhora. Não, nem eu. Qual é o seu nome? Eu já lhe disse ao senhor que eu sou funcionária. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Estou em horário de serviço. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A senhora não me está a aturar. Sabe quem sou eu? Eu sou o secretário do secretário do secretário do secretário do... Eu não estou nem totalmente preocupada com isso. Não, pedrão, isto é preciso que há gente com coisas sérias, é preciso que há outras. É claro, acho que é coisa séria. Então vá. Isto é gente do governo. Qual é o seu nome? Isto é gente do governo, o governo nem conhece. Qual é o seu nome? Diga lá. Qual é o seu nome? Eu também sou secretária da secretária. Se é secretária da secretária, tem um bom nome. Sou funcionária da limpeza. Minha senhora, eu não sou da limpeza. Tenho chefe à minha espera. Isto vai ser limpinho. Limpe isto lá. A senhora tem mais ou menos 40 anos. Eu tenho, senhor Reito. Tem mais de 40 anos? Tenho 40 anos. 40 anos. Então já não vai para a escola. Mandamos-lhe um explicador a casa. Está-se a rir? Eu forneço o nome. Tenho lá em casa. Mas a senhora está-se a rir porquê? Olhe, venha cá. Venha cá que a gente não vai desclarecer aqui o assunto. Está-se a rir porquê? Diga lá, não acredito em mim. Está-se a rir? Não acredito em mim, não me diz. Por favor, por favor, escolher a falar o assunto. Você está aí a dançar para quê, menina? Olha, olha aquele senhor. Não se escapa também, não? Está-se a rir. Claro. Fomos nossas apanhadas. É muito bom, gente. Vai aterrar, mas ainda há pessoas que não sabem onde é que aterram os aviões. É isso que nós vamos ver depois do intervalo. Espreitem lá enquanto eu vou dar uma voltinha. É aqui que param os aviões vindos da América. Aqui? Sim. Sim, tem que ir ao aeroporto. A Avenida Estados Unidos da América. É aqui. Até aqui é que há aviões. Mas aqui não é a Avenida dos Estados Unidos da América. É que a minha filha... Pai Deus, o aviões a gente ouve-os passar. Está bem, mas ela... Os filhos têm que ir ao aeroporto, é? E se de repente um desconhecido lhe aparecesse na paragem de autocarro, a perguntar onde é que aterra o avião que veio da América? Já sabe, você agora vai dizer que descobriu logo que era para os apanhados. Mas não é bem assim. Nós os portugueses, felizmente, somos crédulos. E você não se ia poupar a esforços para explicar a um simpático casal que vem da província, onde é que na realidade aterram os aviões. Esta nossa partidazinha até vai contribuir para mostrar como ainda há gente bondosa. Já passou. A senhora, olha a senhora, é capaz de dar aqui uma informação? É aqui que param os aviões vindos da América. É aqui? Sim. Sim, tem que ir ao aeroporto. A Avenida Estados Unidos da América. É aqui. Até aqui é que há aviões. Mas aqui não é a Avenida dos Estados Unidos da América. É que a minha filha... Pai Deus, o aviões a gente ouve-os passar. Está bem, mas ela... Os filhos têm que ir ao aeroporto, é? A gente vem da terra. Sim. Pronto. A dia 4 de setembro. Pai. Isto aqui é o voo. Até pronto, o senhor... Olha, eu conto, eu conto que tu não sabes. Não, o senhor, o voo é este, este. Sim. Este, 1300 e... O senhor, o senhor, o senhor da Europa... Oi, minha senhora, é o seguinte. Olha, ele não sabe contar, eu explico, olha. O senhor Armando, lá do café... O senhor Armando, lá do café... Disse-nos... Recebeu um telefonema da nossa filha lá da América. Pois, do qual café? Aqui? Não, lá na terra. Ah, na terra. Na Ordinheira, lá na terra. Pois, diga, diga, diga. E escreveu aqui isto no papel, não é? Pois, pois. Escreveu isto tudo no papel para nós virmos aqui. Apenhámos o táxi. E o... É de pessoa de confiança. E mandou-nos aqui. Mandou-nos aqui. Parou aqui e disse que esperássemos aqui que o avião aterrava aqui. E ele até quando escreveu ainda nem estava a ver. Ah, senhora, não diga isso. Então era um portão para lá. Mas ele disse para nós sairmos daqui. E realmente estão a passar uns aviões. Ah, mas eles não vão aterrar aqui. A sua filha... Ah, então isto tem tanta largueza na terra que um avião. Ah, minha senhora, mas os senhores moram aonde? Lá, lá na Ordinheira. Ah, então minha senhora, estou a um aeroporto. Felizmente vou lá tanta vez para o meu... Então o aeroporto fica para ali. Como é que os aviões vêm aqui, por uma coisa? Só se caísse. Mas ela vem num avião pequenino porque ela não é rica. Não interessa. Não interessa de qualquer maneira. Isto não interessa. Ela vem da América. Não é? É cabelareira. Mas ela vem da América. É cabelareira. Mas isto não interessa. Ela vem da América. Não vem? É. Vem dos Estados Unidos. Pronto, lá da cor. Não é? Portanto, ela aqui até diz. O voo, até o número. Ela até diz. O que é que ela escreveu aí? Vai ir ao Lentejo. Vai ir ao Lentejo. Ela vai para o Lentejo, não? Vai? Vai para a nossa casa. Vem da América. Até ela diz aqui o voo, o que é? No 131, no dia 4 de setembro. Então, os senhores já diziam tarde. À hora do almoço? À hora do almoço? Que horas é do almoço? Vêm tantos aviões. O aeroporto é para ali. Os senhores se quiserem apanham um taco. Mas o que? Não diz aqui a hora, nem nada. Hora do almoço? Está lá escrito. Está lá no escrito do placar. O irmão do café diz que era hora do almoço. Pois, mas aqui não pode ser, eles vêm falar aqui o avião. Minha senhora. Então deve ser do outro lado. Deve ser do aquele lado lá. Ah, minha senhora, o aeroporto é para além. Até eu sou a sua filha. Então não pode ser, hein? Mas os senhores têm que ir ao aeroporto. Mas é... O aeroporto não tem nada a ver... Não é o aeroporto, é em Lisboa. Ai, não? É em Lisboa. Não é no porto. Ele mandou-nos vir, é em Lisboa. Ah, isto é Avenida Estados Unidos da América. Então, não é aqui que pôs o avião. Não, não é aqui que pôs o avião. O avião... Olha, 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 vão passar. O que é que... O avião pôs no aeroporto. É capaz de ser este que vem da América. Não sei, Rosada. Senhor, tenho que ir para o aeroporto. Não! Então se eu vou agora para o aeroporto e vamos com o pôs... Eu vou para lá para o aeroporto e depois sei lá pôs aqui. Como é que é? Eu vou pôs aqui e pôs no aeroporto. É ali do outro lado da estrada? Não! É no aeroporto. O senhor tem que ir ao aeroporto. Então como é que se chama esta avenida? A avenida está às vezes na América. Até aí, aqui. Não, não é aqui. Boa senhora. Mas ela vem da América. Eu sei que ela vem da América, mas isso é no aeroporto. No aeroporto. O senhor tem que ir ao aeroporto. E lá vê... Mas ela não vem para o porto. Ela vem para Lisboa. Olha, eu acho que... Eu não passei a me perguntar a outra pessoa, está bem? Então o avião nunca parou... Ai, olha senhora, pô, sua saúde. Pô amor de Deus. Um avião com 500 metros ou mil metros ou... Mas é que por um avião no aeroporto não é que passa a ver. Mas está na... 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 na aqueles mais pequenos. Ai, só de criança, em cima, por em cima da mesa de cabeceira. A minha filha não é rica, devia ter vindo de um dos pequenos. Ou grande ou pequeno, o dinheiro é ao mesmo, minha senhora. Ai, é? Com certeza, não vem um avião só para ela. Aí ele não para. Ai, ele não vai, não está a chegar. Não, há muitos aviões aqui. Passam muitos. Olha. Este está a levantar. Não parou. Não, mas está a ir embora. Ai, dá-me um cabo da minha cabeça. Não, tem que se meter num táxi outra vez. Mas a gente fez sinal ao avião. A gente quando anda para lá o carro, eles param. Param, param, param. E este não parou. Não, o avião não para assim de qualquer maneira. Há um sítio onde eles pousam todos. O senhor, quero que lhe chame um táxi. Quero que lhe chame um táxi. O senhor, um táxi. Não, não vale a pena tudo isto aí em cima. Mas tem que ir. Até uma vez ela... Se calhar já chegou outra vez. Mas ela se calhar fica lá à vossa espera. Não é? É melhor não ter visto no táxi. Ela sabe que a gente está aqui. Não, não sabe. Então esta não é que é a avenida que vende à América. Não, esta avenida chama-se a Avenida dos Estados Unidos à América. É só o nome. É isso mesmo. Ela está lá há oito anos. Pois, mas tem que ir lá a esperá-la ao aeroporto, onde param os aviões. À América? Não, é o aeroporto. Mas a América é muito longe. É, do outro lado do oceano. Vai lá ao Rimeno e tanto. No quem é? O avião. Não, deve ser baixo. Muito baixo. É, pá. Mas as pessoas têm que se meter num táxi e dizer que querem ir para o aeroporto. Não há nada. Depois, pronto. Lá perguntam. Só o aeroporto. Não é? Então, e... E faz conta. A gente vai na carreira, não é? Sim. Pede o homem e deixa a gente. Ah, então, e agora... Se ela pedir o homem do avião, ele não a deixa? Não, não pode. Não, não pode parar naquele sítio. Então, para naquele sítio. Outro, outro. Ó, é, deve ser. É, pá. É, pá. Para aí. Ora, vai, louco. E na pá? Olha, olha, vai, vir. Ele também vai levantar. Estão sempre a passar nos aviões. O que é que lhe é montar? É, aqui costumo aposar os aviões quando vem da América. Os aviões quando vem lá? Sim. Ah, eu não sei responder a essa pergunta, mas eu acho que não. Eu não quero ir para o aeroporto. Isto, isto... Não é no aeroporto. Quando chegaram no aeroporto, para o motorista dizer-vos para vocês descerem. Vocês aí deixem, entram no aeroporto, que tem uma estação, entram e perguntam. Ai, eu tenho medo de andar de avião. Eu não quero ir de avião. Não vai de avião. Ai, eu tenho medo de andar de avião. Não, não, não. Vai esperar lá. Como se estivesse numa estação à espera de uma pessoa. Chega lá e pergunta. Eu quero saber se já chegou. O voo 131. Este não está madrido, espada. Eu vou lá, se quero arrepender. Eu não ando de avião. Eu venho para o lado de eu. O senhor não vai andar de avião. Eu não quero andar de avião. Olha, olha, olha. Se calhar este. Olha, com certeza era este a hora. É este a andar de América. Este está a sair embora. Este está a sair embora. O avião quando vem, vem assim. Ah, minha filha. O avião na Bambirete, para baixo, quando vem? Vem, mas vai para ali, que é o aeroporto ali. Apanha um autocarro, é melhor. Apanha um autocarro. Eu não vou mostrar agora dinheiro em um táxi. A gente vai para cima. O avião para aqui ou depois como é que é? Vou ficar aqui. Não para aqui nenhum avião. Vocês têm que confiar em nós. Aqui não para nenhum avião. Tem que ir. Tem que ir. Confiar, confio. Apanha um autocarro. Mas podia ter começado agora e já para usar aqui? Não, mas é impossível. Isso é uma coisa que não pode acontecer nunca na vida. Está a perceber? Porquê? Se acontecer é mal. Porquê? Mas o presidente da Câmara que me deixa ou? Numa estação própria para aviões. Porque são regras de segurança. O avião tem que atuar num sítio amplo, que não tenha nada, nem casas, nem carros. Não tem nada. Ele diz que está aqui amplo. Ele diz que é o presidente da Câmara que me deixa para usar aqui ou? Não, não. É que nós falamos uma coisa e os senhores falam de outra, assim não dá para explicar. A sério, apanham um autocarro que é um 44. Eu acho que é melhor. Apanham um autocarro. 44. Bom, ali daquele lado, ali em baixo. Apanham 44. E pedem ao motorista para sair no aeroporto. Lisboa. De Lisboa. E saem no aeroporto de Lisboa. E quando saírem, perguntam pelo voo 131. Há lá uma estação, tem lá pessoas a atender. E perguntam. Pronto, é o máximo que nós podemos fazer por isso. Estava vendo que está aqui o nome da empresa e tudo? Eu não sei. Eu, sinceramente, sei. Este já está a ir embora. Este já saiu de lá e vai-se embora. Este já vai a direito. Pois, este já vai a direito. Este vai para a América. Não sei, vai para a América ou vai para o outro lado qualquer. Não vão todos para ali. Não vão todos para a América. Vão todos para o outro sítio. O que vocês quiserem, não é? Fala com o motorista e diz que quer sair na estação do aeroporto. E depois, lá, logo, pergunta a outras pessoas. É o melhor que quer para ter. Depois... O melhor que nós podemos fazer... Olha, menina. Então, mas a menina... As meninas... As meninas, venha cá. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Mas as meninas não se vão zangar comigo, só lhes pedir autorização para passar... E me ter isso nos apanhados. Nos apanhados. Ainda há pessoas que andam a julgar muito mal os aviões. E nós agora vamos para Silves, à procura de um juiz. O Pavel da Utopia. Ah, já não se chama assim. Uma pessoa nunca sabe para o que nasce. Até podia ter nascido para ser juiz e nunca se ter proporcionado. Mas quando subitamente é convidado para ser jurado num tribunal, isso daí a juíza é um passo. Afinal todos nós passamos a vida a dar sentenças. Amigo, bom dia. Pode chegar aqui fora, se faz favor, senhor. Bom dia, amigo. Olha, era só para ir ali ao... Você tem a sua identificação? Tenho, sim. É só para ir ali ao... Faltaram ali três jurados. É só para o senhor ir fazer de jurado, está bem? Aonde? Agora? Sim, é dois minutos aquilo. É só ouvir a sentença. Só ouvir a sentença dele. Sim, sim. Não, há aqui outra pessoa, se calhar. Isso não há problema. Olha, olha. Com licença. Faz favor. Apanha lá, gente, faz favor. Olha. Eu vou apanhar ali mais dois. Vou só buscar o carro, está bem? Faça o favor de vestir a capa, a toga. Já agora, pode sentar-se aqui. Pode sentar-se, sempre senta-se. Vou-lhe pôr a cabeleira. Exatamente. Fica aqui, está bem que eu já venho. Mas eu tenho que ir trabalhar. Mas vai só ao tribunal, só ao fim de menino. Você já vem. Só ali que aqui. Ok. Doutor, doutor juiz, o julgamento vai começar já. Sim. Era melhor irmos? Estão viados quase o guarda. Como? Estão viados quase o guarda. Está aí. Ah, mas estamos à espera do seu guarda? Sim, vai lá agora. Ah. O doutor juiz é que veio agora de Lisboa, não é? Sim, sim. Qual é o seu nome? José António Montinho. Ah, é o juiz direito? Sim. Ah, então pronto. Agora está lá aquele senhor, não é? Como? Não, então é outra conversa. As pessoas às vezes faltam, isto é um horror. Nestas terras assim mais pequenas não ligam nenhuma, não sei porquê. Ah, bom. Até o guarda é bom mesmo no quê? Como? Vamos no quê? Estamos à espera do carro, que nos veja buscar, doutor. Sou parede aqui do Algarve ou é mesmo de Lisboa? Sou daqui de Silvio. É daqui de Silvio? Sim, sim. Ah, então vem a casa. Sim, sim. Obrigada, então. O soltor não se importa muito por um bocadinho, que eu não gosto de deixar aqui a pé dos bocados. Está na hora do almoço, não é? Ah, sim. O julgamento nem sequer está a ser complicado. Sim, não. Isto foi um caso de roubo de galinhas, imagino. É um pilha-galinhas? Sim, é um pilha-galinhas. A guarda vem-me pedir a vinha-se. Já que teve algum caso destes? Não, não, não. Mas já fez-me julgamentos. Não, não, não. Não. Não sou juiz. Não é juiz. Não, não. O guarda é que veio com o vidal para ir... Como? O guarda é que veio com o vidal para ir... Não sei. Ah, tem mais que ver cartão. Segurado? Sim, para ir lá. O senhor não é juiz? Não. Então isto está com a toga e a cabeleira? Acordo. O guarda é que trouxe isto aí. O senhor guarda trouxe isto? Não, desculpe lá, mas... Olhe, faz favor. Faz favor. O senhor guarda. Bom dia. Bom dia, mas o senhor dá a toga e a cabeleira de juiz a um senhor que diz que não é juiz. Não, não deu. Isto é muito grave. Não deu nada. Não deu nada, não. Não, o senhor está a dizer que o senhor deu. O guarda que me atregou, um guarda. Então não foi você? Não, não fui eu. Qual guarda? Não foi outro. Não sei. Então foi outro. Olha aqui a ratificação. Não, desculpe, isto não pode acontecer. Não, tem que ir à escola. Não vou, eu não vou nada. Vai, vai, amiga. Então você anda aí mascarada assim. Não, então o homem, então o homem é isto aqui à porta. Então você anda aí com isso. É assim do trabalho? Então não. Se é assim do trabalho... Então não, mas como é que você anda assim? Mas desculpe, mas o senhor não pode andar com estes objetos que são de juiz. Não, até que eu estou a trabalhar. Saí daqui, o guarda vê-me convidar para ir para jurar. Ah, o senhor não se fazer passar por juízes, isto é grave. Não, não sou juízes. Ó, amiga, então você... Não é assim quanto mais juízes. Como? Não é assim, minha senhora. Não sabe ler? Sabe ler, sabe? Sabe? Então, mas espera aí, não se vai embora. Estou aqui para quê? O guarda mandou-me estar aqui. O guarda aqui de matrimonio. Conte-me lá, isso que eu quero saber. Eu vim a sair e o guarda pediu-me para ir ser jurado, não sei o quê. E eu enfio-me com isto na cabeça e eu pedi-me. Eu vim a sair e eu vou a trabalhar aqui, minha senhora, desculpe lá. Mas está a trabalhar aqui, mas o senhor faz o quê? Diga lá. Eu sou serralheiro. É serralheiro? Sim. Ah, estou indo a vestir de juízes. Ele é que me deu a bota. Mas ele quem? O guarda, que vem aqui agora. Isto não é uma bota, meu caro amigo, isto é uma toga, uma toga de juízes. É, é qualquer toga, sempre bota. Está bom que o guarda me arranjou o meu rei, está bem? Mas que guarda é que lhe deu isto? Um guarda que vem aqui agora. Que espécie de guarda é para lhe dar isto? Um guarda igual a você. Desculpe lá, mas eu não percebi. É vim a sair aqui do trabalho. Sim. E ele pedi-me para eu ir para fazer-me jurada, não sei o que é que faltou, não sei o que. Toga de juízes, só o juízes é que a podem brilhar, a mim. Ele põe aqui um misto na cabeça e uma bota que... Entogar. Uma toga, uma toga só pode ser entogada pelo juízes, é verdade. Só o juízes é que a podem entogar, a mim. Mas é que eu me tenho isto na cabeça, até agora tenho alguma culpa disso. O senhor tem a culpa de ter aceito andar com estas coisas. Por hoje, vim-lhe a sair aqui, estou aqui à porta. Você não pode andar togado. Pois não, é assim que há alguma colhadinha, olha... Então, mas guarda, você viu o nome do guarda? O guarda que saiu daqui agora. É claro. O guarda que trouxe, veio-me dizer, oh, vai fazer, falta assim, falta assim, falta assim. Desculpe lá, o guarda é parecido comigo. É assim, senhor. Comigo? Sim. Alto como eu? Não, vai ser quase alto como você. Olha a canterra, hein? Não, o senhor viu bem. Parecido com o Juáznágar, como eu? É o guarda como você. O senhor está-se a rir, mas isto é sério, sabia? A palavra doura, agora estou a rir. Pois é, estou a rir pequeno. Olha, desculpe, isto é sério, eu estou a ficar perturbada com isto. Estas pessoas são todas as minhas, pai. Oh, minha senhora, até venho a sair da oficina. Olha como Deus. O senhor, venha a sair da oficina é uma coisa, agora que depois eu venho encontrar de toga e cabeleira. Até que é que mete com isto, onde é que é que é para buscar isto? Como é que você cai nesta toga? Como é que o senhor se togou? Eu tenho que ir almoçar, meu senhor, desculpa. Pois você não pode ir almoçar com você, então eu me guardo a apanhar. Agora sou de preso, está a dizer. Claro. Está bom. Isto é uma grande toga, é? Claro. Você está bem de togar, hein? Eu não. Nunca foi? Não. A tribunal nunca foi? E à televisão, já foi? Já tenho ido à televisão. Ah, já? Fazer o quê? Ver a televisão. O quê? Na minha casa. Ah! E participar, e participar na RTP1, cromos de Portugal, apanhados ali na carrinha. O que é que há? Vou botar uma calma, alguma tonga. Podemos transmitir esta brincadeira que fizemos aqui consigo? Podemos? Podemos transmitir esta brincadeira? Podemos? Podemos, posso, muito. Muito obrigada. Pronto. 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 Olhe, colega. Desculpe. É a Soutora que veio agora de Lisboa, não é pós-lugamento? É? Não está comigo. Desculpe. Não veio de Lisboa pós-lugamento, agora aqui no tribunal. Não é a juíza Amélia Santos? Mas então, o que é que faz com a toga e a cabeleira? Desculpe. O que é que faz aquela que há um carrinho ali que te apaida? Eu sou a Loki é que faz a carrinha. A carrinha não faz nada, quem lá está adentro grava para os apanhados. Ali. E ali também. Aquela também. Aquela também. Muito obrigada. Podemos transmitir esta nossa brincadeira? Podemos? Muito obrigada. Bom, engenheiro. Cão-te é dono, também não tinha feito nenhum passejo aí. E é que nem digo porquê. Porque é para não morrer em tribunales. E agora vamos a dormir que é injusto. Vai ver, tem que dormir à pressa. Isso é que não é justo. Tem esse dinheiro. Acabou-se o diálogo. Ai, ai, o canito. Chega para lá, domingo. Chega, chega para lá. Tem um cabelinho, tem caracolado. Até cheira a orécula. Tchau. Tchau, menina. Tchau, menina. Filminha